A Raquel Shirehazade foi expulsa da Fazenda 15. Que interessante, talvez você esteja perguntando, professor, por que o senhor está fazendo um vídeo sobre isso? O senhor assiste a Fazenda? Não. Então, por que o senhor está falando sobre isso? Quero fazer uma análise teológica, filosófica, sobre essa realidade dos realities que existem no Brasil e no mundo? Fica até o final, porque o que eu tenho para entregar para você é uma mensagem poderosa. Deixe seu like e compartilhe. No último dia 19, a jornalista Raquel Shirehazade foi expulsa de um programa muito medíocre e interessante, de mediocridade, que é a Fazenda. A primeira coisa que nós temos que analisar nessa cena, aqui, vamos lá, vamos pontuar. Eu não assisto, mas muitos dos meus seguidores me mandaram mensagem dizendo, professor, o senhor não vai comentar nada sobre a saída da Raquel Shirehazade do programa? Eu disse, bom, eu vou ter que estudar para poder ver o que aconteceu. Bom, pelo que eu vi, a Raquel era uma das preferidas do público para poder ganhar esse evento desse programa, mas em uma discussão torpe com uma moça chamada Jenny Miranda, que parece que é filha adotiva aí da Grete, renegada, essa moça encorralou, a colocou perto de uma porta, foi para cima dela, enfim, e ela colocou a mão, assim, nesse movimento, para poder afastá-la. E por causa disso, nas regras do programa, no artigo do programa interessante, tem um artigo que se chama Artigo de Sobrevivência, onde se fala que se deve penalizar pela integridade física da pessoa. Veja, eu já quero começar por aqui. Primeira coisa, um programa que vai ter, sim, uma regra importante, porque várias pessoas estão juntas, tem no seu artigo, na sua página, vou ler aqui para vocês, é... algo, na página 26 do Manual de Sobrevivência, olha o nome, e diz assim, são proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Bom, então, a preocupação é a integridade física, e já me pergunto, e a integridade emocional, espiritual, de quem fica confinado naquele lugar. Vamos colocar aqui, no início dos anos, nesse milênio, aquilo que alguns temiam, sobretudo alguns filósofos, temiam, aconteceu. O ser humano, agora tem o poder, de poder controlar a vida dos outros, através de uma câmera de TV, julgando, mandando embora, promovendo, ou cancelando, quem quer que seja. Esses grandes realities, que surgiram, seja nos Estados Unidos, na verdade, vem dos Estados Unidos, a grande parte dessas porcarinhas, vem de lá, é... porque, a ideia é sempre, é poder destruir, a família tradicional, e também os valores cristãos, você vai ter algo muito profundo, e muito interessante, para poder compreender. O que é, na verdade, uma fazenda, um Big Brother? é a institucionalização, daquela doninha, que ficava na rua, de casa, ou daquele fofoqueiro, da sua rua, agora, com instrumentos, maiores, para poder, falar a vida alheia. E o grande problema, que, esses programas, trazem, não é somente, o fato, do conteúdo que entrega, mas, também, o termômetro, daquilo que a sociedade, hoje, vive. Ora, Jesus em Mateus, em Marcos, capítulo 8, versículo 36, nos diz assim, do que adianta, ganhar o mundo inteiro, e vir a perder, a sua alma? Né? E antes de um pouquinho, Jesus, ele começa, a ensinar, para os seus discípulos, que quem quiser, ganhar, vai perder, quem quiser ganhar, a sua vida, irá perder. Mas, quem perder, a sua vida, por causa da verdade, do evangelho, por causa de mim, por causa do reino, irá ganhá-la. O que Jesus está ensinando? Você pode lembrar, talvez, comigo, que Jesus, a partir do momento, em que ele sai, do Rio Jordão, e é levado, pelo Espírito Santo, no deserto, ele vai ser tentado, pelo diabo. E na tentação, do deserto, nosso Senhor, vai ser tentado, em três coisas, em, transformar a pedra, em pão, em colocar a Deus, a prova, pulando do pináculo, do templo, e, vai ser, tentado, também, pelas vaidades, do mundo. O demônio, diz, o diabo, diz para Jesus, proste-se diante de mim, um ato de adoração, e tudo que você vê, dos reinos, que são meus, eu vou te conceder. E Jesus diz, afasta-te de mim, Satanás, porque só a Deus, adorarás. Está escrito. Perder o mundo, é ganhar para Deus. Ganhar o mundo, é perder a vida eterna. O que significa? O mundo, na verdade, ele não está preocupado, com você. O mundo, na verdade, ele vai te usar, até quando ele pode. Depois ele vai, te pegar, depois que ele esguelar tudo, tirar todo o seu suco, ele vai pegar você, e jogar na boca do lixo. De fato, alguns filósofos, como Bauman, como outros também, até mesmo, nós podemos citar aqui, São Thomas More, que é um grande humanista, farão críticas terríveis, a uma sociedade, que usa, os seus indivíduos, e depois os descarta, quando esses, já não são mais úteis. portanto, vamos fazer uma análise, do que é viver, dentro de um reality show. Viver dentro de um reality show, é algo impressionante. Você tem pessoas, que estão ali, que vivem, que comem, que conversam, que estão o tempo inteiro, convivendo, mas essas pessoas, não têm um vínculo, de verdade, de amizade. cada um ali, está jogando, um jogo, para, poder no momento certo, suplantar o outro, para poder ganhar o prêmio. Então, vamos entender, o que de fato, é, uma vida, verdadeira, uma vida, que vale a pena ser vivida. Aristóteles, ele vai explicar, para nós, na sua, na sua obra política, e também na ética, de Como Akei, que, o homem, é um zon politikon, um ser, um animal político, quer dizer, é feito, de relações, de interpretações, e também, de, manejo, no trato com os outros. Diferente, dos outros animais irracionais, nós não podemos, eles não podem, se socializar, como nós socializamos. Dito isso, Aristóteles, vai dizer para nós, que, dentro dessa realidade, dessa, dessa, dessa racionalidade, que nós temos, em poder nos relacionar, em poder buscar o bem, nós, criamos, no capítulo 8, da Etipan, como a Kelly, explica, sobre, os níveis, e as verdadeiras amizades, da nossa vida. Primeira coisa, é, no conceito da filosofia, existe, existe o conceito, de utilitarismo, e, utilitarismo, na filosofia, ligado à moral, é um conceito, interessante. Porém, utilitarismo, também, é um, um argumento, desse, depreciativo, para poder, também, falar sobre, aqueles, que usam, as pessoas, em vista, de, uma utilidade, para si mesmo. Lembremos, que o homem, que o ser humano, ele é, vocacionado, a ter uma vida, para o outro. Nós somos, chamados ao amor. Agora, olhar, e ter, os nossos filhos, vigiar os nossos filhos, para que não, fique atento, a esses programas, você, está preservando, a sua família, de não ter, um, futuro, ser humano, que vai, preocupar-se demais, com a vida alheia, e não, olhar para si mesmo. São João Clímaco, diz algo, muito profundo, em uma das suas frases, é, mais citadas, e conhecidas. Ele diz, o problema do mundo, está, que os homens, pararam de, acusar a si mesmos. No primeiro princípio, você diz, como assim, acusar a si mesmo? É uma profunda busca, de uma vida exterior, de uma vida fora de si, olhando, apontando, encontrando os erros, nas pessoas, para não, ver os seus próprios erros, e arrepender, de seus pecados, e fazer uma verdadeira conversão. Nesse sentido, nós, voltamos então, para a história da Raquel. Raquel, cheira e razade, ela, tem uma vida, teve uma vida, muito ativa, no jornalismo, esteve no SBT, você lembra muito bem, foi uma grande jornalista ali, depois, foi, na mesma mídia, que a levantou, a derrubou, depois, e a cancelou, sobretudo por causa das suas posições políticas, que não sou de nada da mesma posição que ela. Mas, presta atenção, essa menina estava para ser cotada a grande vencedora desse reality. Então, a expulsão dela decepcionou o público. O público ficou decepcionado que ela foi expulsa. E estão cancelando agora o programa de alguma forma. Mas, veja, até enquanto ela estava dando ibope para o programa, ela recebeu muitos patrocínios. Então, segundo o contrato do reality, em casos de expulsão, o participante perde tudo o que ganhou até o momento. Prêmios, caixinha de participação, publicidade. A Raquel teria que receber R$ 80 mil, pela sua presença no programa, divididos em três parcelas. Mas, agora que ela foi expulsa, ela vai ter que devolver tudo. Não vai ficar com um tostão. Então, todo o lucro que ela gerou para aquela empresa, para aquela TV, ela vai ter que devolver, ela agora vai ter que devolver tudo. E vai sair com a mão na frente ou até atrás, com o psicológico totalmente abalado e, ao mesmo tempo, detonado. Então, você pode falar, não, Rafa, mas estão dizendo já que os advogados dela vão conseguir fazer ela voltar. Pior ainda, eu não duvido que também seja tudo uma jogada de marketing. Mas, dizemos, então, que essa menina, ela foi, sim, expulsa. Ela se defende, defesa é um direito, porque ela foi agredida e ela colocou a mão no rosto da pessoa, vai ver só se afastar. E aí, de novo, a preocupação aqui é a integridade física. Isso demonstra o hedonismo. O que é o hedonismo? A preocupação com o corpo, a preocupação demais com a realidade de preparar o exterior às aparências. Mas o interior, como que fica? Bom, nesse sentido, eu quero falar com você, então, sobre a verdade sobre esses programas de TV, que é uma falsidade, que, como no mito da caverna de Platão, as pessoas estão todas olhando para a parede e vislumbrada com as suas sombras. Sim, o Brasil inteiro, ao assistir esse tipo de programa, está como aqueles seres que viviam dentro da caverna, aqueles homens e mulheres que viviam dentro da caverna e que achavam que as projeções na parede eram reais, eram a vida verdadeira, em vez, a vida verdadeira estava lá fora. E o que é a televisão, se não algo que se projeta, às vezes, na parede, mas numa tela, e que aquela vida que a gente está assistindo parece ser real, e a gente se esquece da vida real que está lá fora, a vida que nós temos que enfrentar no dia a dia, a vida que você tem que enfrentar pegando o busão, pegando a avenida e indo trabalhar. E nós nos preocupamos, as pessoas se preocupam com quem está dentro de um programa assim. Nesse sentido, Aristóteles ensina para nós qual é o conceito da verdadeira amizade. Essas pessoas dizem que, de fato, elas são amigas, eles fazem aliança entre eles, mas essas alianças são alianças não de verdade, mas para um fim em si mesmo. Aristóteles ensina para nós três tipos de amizade. Ele vai falar para nós que o homem ama três coisas, e por essas coisas ele estabelece a amizade. Elas são o útil, o aprazível, o agradável, e o bom. Nesse sentido, três são as formas de amizade. Então, qual que é a primeira forma de amizade? Aristóteles vai dizer assim para nós na Ética Nicômica. Há, sim, três espécies de amizade iguais em mesmo as coisas, que são estimáveis, pois, com respeito a cada uma delas, existe um amor mútuo conhecido. Existe algo que os liga. E os que amam desejam-se bem a respeito daquilo que amam. Então, os que amam, nesse sentido, eles se respeitam, eles desejam bem um para o outro em relação ao objeto pelo qual eles amam também. Ora, os que se amam por causa da sua utilidade não se amam por si mesmos, mas em virtude de algum bem que recebam um do outro. Então, você vai ter, primeiro, o útil. O útil é essa amizade que eu tenho porque você pode me dar algo em troca. vamos colocar, por exemplo, você pode ter amizade com o seu gerente do seu banco, mas não é uma amizade verdadeira. É uma amizade utilitarista, uma amizade enviesada, uma amizade desejosa de poder ter benefício através dessa amizade. Então, é uma amizade útil. É errada! Não, mas não é uma amizade verdadeira. Bom, depois Aristóteles vai dizer para nós, Ora, os que se amam por causa da sua utilidade não se amam por si mesmos, mas em virtude de algum bem que recebem um do outro. Idêntica coisa você pode dizer dos que amam por causa do prazer, daquilo que é aprazível. Não é devido ao caráter que os homens amam as pessoas espirituosas, mas porque acham agradáveis. Então, veja, lembra quando você estava na escola e aqui também é uma analogia? Ou quando você tinha aqueles amigos de bar, quando você tinha aqueles amigos de festa? E isso, embora já não se estavam junto mais. Por quê? Porque era agradável. Existia alguma coisa que os unia. Pode ser uma festa, pode ser um copo de cerveja, pode ser. De novo, de alguma forma, implicitamente, também é o que está utilizando a pessoa nesse sentido. Então, a amizade para o prazer, a amizade para poder, para a conveniência. mas, existe uma amizade perfeita. E Aristóteles vai dizer que essa amizade perfeita é quando acontece o seguinte. Ele diz assim, cada um é bom em si mesmo e para o seu amigo, pois os bons são em absoluto ou em absoluto ou teis um ao outro. Quer dizer, a amizade verdadeira não está no objeto ou na intenção ou no meio pelo qual eu quero me utilizar daquela pessoa, seja da gerente do banco, seja da festa com esses amigos de festa. eu sou útil, eu me coloco à disposição, eu me sou, eu me coloco como utilidade para o outro e o outro para mim. Então, a verdadeira amizade é essa, amizade filia, essa realidade completa de se dar totalmente para o outro, se tornar um dom para o outro. Na amizade, eu não procuro aquilo que o outro pode me dar, mas aquilo que o outro é. Ora, Jesus no Evangelho de João vai ensinar para nós algo poderoso. Ele diz assim, eu já não vos chamo mais servos, mas amigos. Porque o servo, o que o servo faz? O servo trabalha em função do seu senhor e o relacionamento do servo com o senhor é aquilo que o senhor lhe pode dar. E o relacionamento do senhor para o servo é aquilo que o servo produz. Jesus está dizendo, eu não vos chamo servo, eu vos chamo amigo. O que Jesus está dizendo? Eu não quero ser, eu não quero utilizar vocês, eu não quero ter algo passageiro de prazer com vocês, mas eu quero me doar, eu quero ser para vocês alguém e que vocês sejam para mim. E Jesus diz, não existe maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. e Jesus ele se dá, ele dá a sua vida pelos seus amigos. É essa verdade que nós podemos entender aqui. Agora, voltamos para de novo para essa realidade da Raquel, dessa expulsão que todo mundo está falando. O que chama a atenção de todos? O que chama a atenção de todos é o desejo frenético da grande mídia e também de cada um de nós de procurar o tempo inteiro aquilo que está fora, o exterior. O que que esse programa pode nos dar? Seja também pelos organizadores do programa, o que que a Raquel que estava para ganhar ela pode trazer para o programa talvez até voltando para o programa. Ela vai trazer mais audiência, tanto que estão fazendo um cancelamento enorme no aplicativo do programa. Não vou falar aqui por causa do YouTube. Porém, se essa moça volta, ela está dando ibope e fazendo entrar dinheiro. Se ela não volta, a mesma coisa. Então, de novo, ela foi expulsa por algo até irônico. Ela foi expulsa porque estavam preocupados, se preocupa com a integridade física das pessoas que ali estão. mas e a realidade espiritual e a realidade psíquica não está envolvida. Nenhuma TV que se diz evangélica. Então, eu volto de novo aqui para fazer uma crítica, uma crítica construtiva como essa de que no final das contas, quando a Raquel ela saiu e ela foi embora, ela não recebeu o consolo do público por mais que as pessoas tenham inscrito no Instagram dela, por mais que as pessoas tenham mandado mensagens. Isso não é um consolo verdadeiro. Quem que te acolhe de verdade é quem te ama, que não espera nada de você. Ela escreveu que ela saiu, ela fez um pronunciamento dizendo que ela tinha saído e ela encontrou sua mãe, os seus filhos e recebeu o carinho da família. É sobre isso. O amor da família, por mais defeituosa que essa família seja, por mais limitada que seja, no final das contas, quem vai acolher você e não vai exigir de você que você dê algo em troca é quem ama você de verdade. Então, esse programa, esse tipo de programa tem como objetivo a destruição não somente da família, mas como alguém que coloca veneno na fonte aos poucos. As pessoas vão bebendo e não vão percebendo. Vão bebendo e não vão percebendo até determinado momento. Elas já estão doentes. É a mesma coisa. Nós vemos isso em elas. são a cultura de funk, a cultura das danças, as músicas, os conteúdos que são passados. Então, proteja os seus filhos, proteja a sua família, busque aquilo que é essencial, busque aquilo que o evangelho traz para nós, que de fato é ter a certeza e a coragem de compreender que não é lá fora que eu encontro de Deus. Não é no palco de uma TV que eu encontro de Deus. É o evangelho, a mensagem do evangelho é completamente oposta à mensagem da fazenda ou do Big Brother ou de todos esses outros programas. Por quê? Porque o verdadeiro palco da vida não se encontra lá fora e não se encontra na TV. Se encontra no seu quarto, aonde ninguém vê o seu choro, aonde ninguém escuta as tuas lamentações anteriores, mas somente Deus que entra no quarto e te vê no escondido, somente o teu anjo da guarda e o céu que sabe daquilo que você passa. Portanto, não deixe de entrar no secreto da vida e não busque de forma nenhuma procurar com as suas próprias mãos esse grande essa grande aberração de querer se utilizar de alguém, estar por alguém por prazer. Não, seja um dom, um dom para o outro, assim como Cristo é para nós. Espero que toda essa história e eu penso naquela que eu penso na pessoa também, na Jenny, acho que é Jenny Miranda que chama, que foi também a agressora dessa história, todos eles são manipulados por um algo maior que eles não sabem e no final das contas todos quando não valerem mais nada serão jogados no lixo. Cristo jamais, jamais fará isso com você. Ele não só te ama como ele deu a vida dele por ti para que você tenha valor e saiba o seu valor. Você vale todo o sangue de Jesus derramado na cruz. Se você gostou desse conteúdo, escreve aqui nos comentários, deixe seu like, se você chegou no canal agora, ative o sininho de notificações, compartilhe, porque acredito que essa mensagem pode também transformar a vida de alguém. eu sou o professor Rafael Brito e aqui é o canal do Exército de São Rafael Católico para você. Deus te abençoe.